Lá, 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 lá Bota a mão pra mim, bota a mão pra mim, vem Lá, 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 lá Conseguiu Te tenho com a certeza de que você pode ir Te amo com a certeza de que dá votar A gente ser feliz Você surgiu juntos, conseguiu-se mais longe Você dividiu comigo a sua história E me ajudou a construir a minha Hoje mais do que nunca somos nós A nossa liberdade é o que nos perde Viva todo o seu mundo Sinta toda a liberdade E quando a hora chegar Volta O nosso amor está acima das coisas desse mundo Pai dizer que o tempo é o seu marido Naquele momento Eu espero por você O tempo que more A ficarmos juntos Eu te tenho com certeza de que você pode ir Te amo com certeza de que eu irá botar a gente ser feliz Você surgiu juntos com certeza de que mais longe Você repetiu o fim de nossa história Imagina o nosso nome, hoje mais do que nunca Somos dois, nós somos dois Eu te tenho com certeza de que eu parou Naquele momento Eu espero em você Eu te tenho com certeza de que eu Eu te tenho com certeza de que eu Mas não se está junto Está ajudando a formar bem É só o que? Legenda por Sônia Ruberti